O Whey Concentrado é um Whey de absorção mais demorada, que é interessante para você usar, por exemplo, antes de dormir ou durante o dia, onde você vai demorar um pouco mais a ingerir proteínas. É um Whey puro, ele não tem adição de carboidrato, porém é um Whey na forma concentrada. Nós temos o Whey 3W, que é um Whey com as três, ele tem um sistema de quebra diferenciado em laboratório, então permite que você absorva em tempo gradual a proteína que você está ingerindo, não absorva totalmente uma vez, até porque se você, de repente, tomar uma dose muito alta, você pode jogar um pouco fora dessa proteína, então ele te dá uma garantia de você ter uma absorção melhor do que você está ingerindo. E temos o Whey isolado, que é um Whey sem carboidrato, com 55 gramas de proteína na dose, que seria interessante para você estar usando em uma dieta um pouco mais aguda, onde você está controlando melhor a ingestão de carboidratos. E, do outro lado, temos lá uma proteína que é um mix de proteínas, com soja, albumina e whey, que é muito interessante até pelo perfil das proteínas, por ter um tempo de absorção também diferenciado, porque são fontes diferentes, e que te dá também um ganho de massa muscular excelente e um custo muito melhor. Então, essa é a família de proteínas da mídia. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma